Fala galera de Assis, aqui é o Paulo Vitor, quero fazer um convite especial para os pais do PV48 hoje, às 19h, aqui no Marcelino de Souza, mais uma competição PV48 quero a participação dos pais aqui, mais de 320 alunos inscritos, de 7 a 11 anos fala um pouquinho dessa Copa PV48 e mais uma vez eu quero ser grato a você por levar o nome, né, PV48 e está desenvolvendo também a competição para a garotada, ô Sianzinho nós que agradecemos a parceria, Paulo, e a oportunidade para que as nossas crianças de todos os grupos do PV48 tenham a oportunidade de participar de uma competição oficial, com arbitragem, vão jogar com jogo de camisas oficiais vai ter artilheiro, melhor goleiro, vai ter premiação e o mais importante todas as crianças participantes da Copa PV receberão uma medalha de participação e o objetivo maior é o quê? É oferecer às nossas crianças, às nossas famílias da Cisência a oportunidade de estar aqui torcendo, vibrando, filmando seus filhos, né, comemorando seus gols e mandando essa imagem para o mundo todo, visto que hoje a gente sabe o poder que tem no Instagram e as crianças têm esses ídolos, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem você como goleiro, como ídolo a gente tem certeza que vai ser um grande campeonato, aproveitando a iluminação do estádio Marcelino de Souza os jogos noturnos, às quartas e sextas-feiras, às 19h, então fica o convite, né, Paulo? Convida aí os familiares, então, hoje, 19h, mais início da Copa PV de futebol infantil 320 crianças na faixa de idade de 7 a 11 anos. Parabéns, Cezinha, tamo junto!